Esse é o TVT Gleidson Rodrigues gravado em Jaguariuna O TVT Gleidson Rodrigues gravado em Jaguariuna O TVT Gleidson Rodrigues gravado em Jaguariuna E essa é a sua vida, os tempos O tempo dela, 15 e 474 Vambora dona Lira, o tapete A sua porteira vai com Deus, Nossa Senhora, que linda, sensacional Manda um braço, manda um aço, manda um aço Jogou o braço lá em cima, acompanhou com as esporas lá embaixo novamente Roubou o fio pra direita, voltou pra esquerda Acompanhou, que linda, administrou, legal Pode pular fora Parou, botou em cima de uma sala de palmas pra ele Vai, Fernandinho Puxou pra cá Fabiano Atenção, puxou na perna direita Trabalhou muito Jogou o braço na frente do rosto Isso, cadê as palmas? Ajuda ele Na esquerda de hoje ele foi com a mão contrária Foi com a direita Vai pra cima, TT Vai abrir a porteira de Colorado no magnata Toro da companhia do Terço Miranda pra ele na grande disputa final Terceiro colocado no ranking Apuá o campeão em Pompeia Campeão de Rinópolis Campeão em São Morão Dois automóveis A Mertec tem porteira pra ele Vamos lançar na disputa final Tão a direita, então na rua Ele mandou Mandou um antebraço Aticulou bem Espunho O braço de mim Vaza E os vaqueiros Altunes O nebo É touro Os ovos Bateu na tua mão É Samuel Sentado no boio Queijo no peito Colado Colorado Dois do segundo Chega Fua Fua Samuel Tiago Colorado 2018 Iberão do Sul No bicampeão Também o Sinop Ganhou uma moto Zero quilômetro Ele veio Pra lançar no Super A12 Em Porta Era pronta Agora Ele pediu no magneto Da NABUS Lançou O leão puxando Na contramão Magneto Da NABUS Mais uma vez Juntos do Barrecão Do time 19 Contra Daniel Batista Limbadinho Você foi Não Toma 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 Eu sem fronteira Vai a Goiano Deixa pular Goiano E passou Pode não Cada Fã Da São Adrien Deu certo A Maria Deu na rua Ele mandou Mandou o antebraço Articulou Bem Escolheu Os dois Vindos Vaz A Fã Deu na mão Do branco Na direita A canhota dele Mostrando o domínio Sobre o toro Queixo do peito Brás Pra cima O posicionamento Do competidor É muito importante Avaliação De Adriano Brosco Pode não Ele tá pronto Lucas Gonçalves Rodrigo de Vila Rica No Mato Grosso Toma Vila Com a pessoa De abrir o portão Lançou Boiada Voltou 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 Acudiu Montada Volta Tá no braço Tá na mão Leva por cima Vem fazer A turma Monstra Pode aplaudir Ele lá Ele tá pronto Lucas Gonçalves Rodrigo de Vila Rica No Mato Grosso Toma Vila Com a pessoa De abrir o portão Lançou Boiada Voltou 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 Acudiu A montada Volta Tá no braço Tá na mão Leva por cima Vem fazer A turma Monstra Pode aplaudir Ele lá Almir Lançou Lançou Um touro com muito movimento. Luiz Humberto de Souza, ele representou o São Paulo. O touro é a giota, touro da Companhia Califórnia. A giota da Califórnia. O boi entrou rodando, tá na mão dele. Luiz Humberto, volta, 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 volta. Vem fazer a tua. Em cima do jeito que gosta, pula. Fala, Lila.